Eu sei, quando esse dia chegar em mim, cê vai lembrar da gente, vou tá bem longe daqui. É, 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 mas até lá, eu vou ficar aqui, e você vai ter que me aguentar. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, eu vou ficar aqui, e você vai ter que me aguentar. Se não for a gente, aí eu vou, eu sei, quando esse dia chegar em mim, cê vai lembrar da gente, vou tá bem longe daqui. Eu vou brincar de vida Você vai ver Eu vou brincar de vida Você vai ver Eu vou brincar de vida Você vai ficar Mas se você se comportar direito Talvez eu pense novamente nessa questão Quem sabe se você tem um pouco de carinho Pode ser realmente a mão A mão A minha sonha pra cá E a minha sonha pra ver Não existe amor Maior que o preço Não existe amor Você vai A chance pra continuar Qual é que eu fiz Eu vou Com a coragem Eu vou ajudar Amém. 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 Amém.